É só isso, meu baião Não tem mais nada, não Meu coração pediu assim É só isso, meu baião Não tem mais nada, não Meu coração pediu assim É só isso, meu baião É só isso, meu baião É só isso, meu baião Não tem mais nada, não O meu coração pediu assim É só isso, meu baião É só isso, meu baião É só isso, meu baião É só isso, meu baião